Não faz mal não estar bem Querer um ombro para te consolar Não faz mal querer chorar Ou fingir que amanhã ele vai voltar Se num abraço quiseres cair Eu vou cá estar para te agarrar Que no meu colo cabes sem pedir Não faz mal não estar bem Seja ele quem for, não é ninguém Não faz mal se doer Há alguém bem melhor a conhecer Se num abraço quiseres cair Eu vou cá estar para te agarrar Que no meu colo cabes sem pedir Não faz mal não estar bem Eu vou cá estar para te agarrar Se num abraço quiseres cair Eu vou cá estar para te agarrar Promete que amanhã tentas sorrir Promete que amanhã vou estar aqui Não faz mal não estar bem Se num abraço quiseres cair Se num abraço quiseres cair Se num abraço quiseres cair